Olá amigos do canal, do canal ioutuber para iniciantes, como vocês estão? Já vai chegando no canal e deixando o like, aqui é assim pessoal, eu grio, eu gosto do válido, de novo gato no youtube, esse aqui eu vou postar, deixa eu ver, sexta, esse aqui da câmera, tá postando na sexta pra vocês, aí deixa eu ficar boa e barata, como escolher e qual a melhor, como funciona a câmera fotográfica, se você ficar ilustre de uma câmera fotográfica boa e barata para tirar foco, inclusive, boa e barata para tirar foco, inclusive, boa e barata a câmera é um dispositivo que captura e registra imagens de forma eletrônica ou atalógica, ela conta com diferentes componentes que trabalha em conjunto para criar uma foco de boa qualidade, qualidade, o processo começa quando a luz se passa pela lente de câmera e é direcionada para o sensor de imagem, o sensor captura os aios de luz, tô gripado, tá gente? E os converte em sinais elétricos, esses sinais são processados pelo processador da câmera, que os transforma em uma imagem digital, mas que torna uma câmera boa para focos, além de ser acessível, uma câmera fotográfica boa e alta deve ser uma combinação de fatores que contribuem para a qualidade da imagem, isso inclui um sensor de imagem de alta resolução, uma lente de alta qualidade que permite a entrega de luz adequada e um processador eficiente. Ao entender como funciona a câmera fotográfica e quais características buscar em uma câmera boa para focos, você pode escolher o modelo ideal no site ou no app Shopee Brasil. Nos próximos casos exploramos mais detalhamente as características que conseguirá ou escolher uma câmera fotográfica, boa e barata. Como escolher uma câmera boa e barata? Ao buscar uma câmera fotográfica boa e barata, é fundamental considerar alguns aspectos essencial que vão além do preço e garantem que você obtenha resultados satisfatórios sem comprometer a qualidade dos seus focos. A qualidade da imagem é um dos aspectos mais importantes ao escolher uma câmera fotográfica. Verifique a resolução do sensor de imagem, pois isso determina a quantidade de detalhes capturados, uma maior resolução permite ampliações e cortes sem perda de qualidade. Além disso, considere o tamanho do sensor, pois os sensores maiores têm a captura a mais luz, resultando em imagens mais nítidas e com menos ruídos. Além disso, as lentes são fundamentais para a qualidade das focos. Verifique se a câmera permite a croque de lentes e avalie a disponibilidade e a variedade de lentes compatíveis. Consiguiere o tipo de fotografia que você pretende fazer e escolha lentes aquadas para as suas necessidades, como lentes grande e angular para paisagem ou lentes teleobjetivas para fotografia de longa distância. Uma câmera fotográfica boa e barata também deve ser fácil de usar. Confira a interface e os concorrentes da câmera procurando por recursos intuitivos que facilitem a configuração e a captura de focos. Além disso, verifique se a câmera oferece recursos automáticos ou modos de cena, que podem ajudar você a obter resultados melhores sem necessidade de ter ou aplicar conhecimentos técnicos avançados. Ao avaliar a câmera fotográfica, considere o equilíbrio entre preços e recursos oferecidos. Compare as especificações com seus custos adicionais e as avaliações de diferentes modelos para encontrar a melhor relação custo-benefício. Lembre-se que a câmera fotográfica boa e barata não precisa ser necessariamente a mais cara, mas aquela que atingue as necessidades e oferece um bom desempenho dentro do seu orçamento. Quais são os tipos de câmeras mais famosas? No mercado de câmera fotográfica existem diversos modelos de cada um com suas características distintas. Ao conhecer esse tipo de câmeras mais famosas, você terá uma base sólida para tomar uma decisão informada, escolhendo um modelo que é o melhor aprendente e as suas necessidades e os seus interesses. Na fotografia Na fotografia Na fotografia Cada tipo de câmera tem sua vantagem e recurso específico, então considere o estilo de fotografia que você pretende explorar e a funcionar ligada demais se adequa ao seu perfil. Câmera compacta As câmeras compactas são reconhecidas pela portabilidade e pela facilidade de uso. Elas são ideais para usuários casuais que desejam capturar momentos do dia a dia. Essas câmeras são compactas, leves e costumam ter lente fixa, o que significa que não é possível trocá-la. Apesar de não oferecer tantos recursos almoçados, as câmeras compactas são ótimas para fotografias simples e práticas. A câmera mirrorless As câmeras mirrorless tem ganhado popularidade nos últimos anos. Elas são reconhecidas pelo design compacto e por não ter espelho reflexivo presente nas câmeras GSLR. Isso permite que elas sejam mais leves e compactas, sem comprometer a qualidade das imagens. As câmeras mirrorless oferecem uma variedade de recursos, avançado como procurador. Troca de lente, visor electrônico e excelente qualidade de vídeo. Câmera GSLR As câmeras GSLR são amplamente utilizadas por fotógrafos profissionais e entusiastas. Ela tem um mecanismo de espelho reflexivo que direciona a luz para o visor óptico, proporcionando uma visão precisa do assunto para ser fotografado. As câmeras GSLR oferecem controle manual avançado. Uma vasca seleção de lentes intercambiáveis tem uma qualidade de imagem excepcional. Seu ideia é para a fotografia de álcool aligádico, como retrato, paisagem e fotografia de ação. As câmeras instantâneas. As câmeras instantâneas são ótimas para levar em viagem em grupo e distribuir as fotografias de Instagram entre as amigas para lembranças, embora não sejam tão populares quanto no passado. As câmeras instantâneas continuam a ser uma escolha divertida e nostálgica para quem valoriza a fotografia impressa. Existem 6 câmeras boas para fazer focos e vídeos. Existem ótimas opções de câmeras fotográficas, boas e baratas disponíveis do mercado. Aqui estão 6 marcas conhecidas por oferecerem câmeras de ótima qualidade para captar focos e vídeos impressionantes. A Nikon. A Nikon é uma das marcas mais legais no mundo da fotografia. As câmeras Nikon são conhecidas pela paligada de imagem excepcional por terem recursos avançados e avançados pela durabilidade. A Nikon oferece uma ampla variedade de opções para atender as necessidades de diferentes tipos de fotografia. Fotógrafos. Sony. A Sony que é reciclada no saneamento de câmeras mirrorless nos últimos anos. Suas câmeras combinam alta resolução, velocidade de disparo rápido e recurso de vídeos avançado. A Sony é reconhecida por sua linha de câmeras da série Alpha, que oferece um desempenho excepcional e uma ampla seleção de lentes intercambiáveis. Canon. A Canon é uma das marcas mais reconhecidas e confiáveis na injusta fotográfica. Suas câmeras são apreciadas pela qualidade de imagem, pela facilidade de uso e pela reputas. A Canon oferece tanto câmeras DSLR quanto mirrorless. A quem ganha uma diferença, necessidade e nível de habilidade. Os modelos da marca são populares tanto entre entusiasta quanto entre fotógrafos profissionais. A Fujifilm é conhecida por suas câmeras mirrorless e combinam estilo vintage. Com tecnologia avançada, elas oferecem uma experiência fotográfica única. Com controles manuais e intuitivos e excelentes recursos de simulação de filmes. Além de ser uma das marcas mais reconhecidas por focos instantâneas com a câmera e taxis. As câmeras Fujifilm são apreciadas pela qualidade de imagem, pelas cores vibrando e pela resistência. Câmeras de ação Deixa eu ver quanto usa o LightFox. Essa câmera foi projetada para o uso de atividade em atividade ao ar livre e spot hotfi. Mas acabou ficando popular e usada em uma grande variedade de situação. Inclusive uma produção, cinema, críticas e vlogs. Alguma das principais características de câmeras de ação são a durabilidade. O tamanho compacto e excelente capacidade de capturar imagens de alta qualidade. Em condições adversas. Além disso, os modelos possuem lente Fisherman. Que possibilita uma visão mais ampla. Além de trazerem uma série de recursos. Como com crânio de voz e estabilização de imagens. Obrigado pessoal. Fiquem todos os meus e até o próximo vídeo. Beijos. Ajudar. Começando do zero. Até você. Audio Jungle